Há menos pessoas aqui do que ontem. Alguns pronomes variam em função das palavras com que concordam dentro da frase. Não é o caso de menos, que permanece sempre invariável quando funciona como pronome indefinido, mesmo acompanhado de palavras femininas. Então, é melhor dizer que... Há menos pessoas aqui do que ontem. Há menos pessoas aqui do que ontem.